Aí, é o pancadão da Tanajura, hein? Vai! O gigante quer me apertar, mas agora eu vou picar Morde, morde, Tanajura, é mordida de formiga Se espremer a gente morde, se apertar a gente grita O gigante é grandalhão, mas seu carro é bem pequeno De tanto me apertar, eu já tô toda doendo Morde, morde, Tanajura, é mordida de formiga Se espremer a gente morde, se apertar a gente grita Ué, cadê a vovô? Vai ver, sai daqui, ordinário Só a linha Nissan Livina tem espaço para até sete pessoas Compare, a Nissan tem um jeito inovador de pensar o espaço Tense num Nissan